Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso super mini curso e agora nós vamos trabalhar alguns assuntos aí bastante específicos sobre o provimento, sobre o provimento da lei complementar 04. Nós vamos falar da promoção, progressão, ascensão e o acesso. Assuntos muito específicos e particulares da lei complementar 04. Por que eu estou falando isso? Porque a forma como estão dispostos esses dispositivos aí na lei 04 não está lá na lei 8.112. E nós temos aí muitas contradições em relação aos dispositivos. Ah, a ascensão está valendo, não está? O que o legislador quis aí dizer sobre o assunto? Vem comigo. Vamos falar primeiro sobre a progressão. Então, o artiguinho 46 diz a progressão. Vamos ler o artiguinho e eu vou explicar para vocês. Eu trouxe um exemplo prático para melhor solidificar o conteúdo. Progressão é a passagem do servidor de uma referência para a imediatamente superior, dentro da mesma classe, ok? E da categoria funcional que pertence, obedecidos os critérios especificados para avaliação de desempenho e tempo de efetiva permanência na carreira, né? Ou seja, aqui ele definiu as regras de progressão para todas as carreiras, né? Nós temos aí dois tipos de progressão. Nós temos várias leis de carreiras no estado de Mato Grosso e aqui você tem que anotar. Essa progressão aqui trata-se da progressão vertical, tá? Vertical. Eu posso afirmar que das 27 leis de carreiras que nós temos no estado de Mato Grosso, né? Não vou falar 100% porque eu não li todas, mas todas que eu li, eles tratam essa referência aqui, a passagem da referência, essa referência aqui, ele trata do nome de nível, tá? Ok? Nível. Lembrando que nós temos uma carreira, por exemplo, a carreira da policial, investigador, escrivão, delegado de polícia. Lá nós temos a progressão vertical, que é exatamente isso. E lá nós temos a progressão horizontal, que é no caso da promoção, que nós vamos ler esse cara aqui. Então, sobre esse parágrafo, esse artiguinho 46, é isso que eu tenho que passar para vocês, né? Vamos continuar. Vamos ler esse cara aqui. Vem comigo aqui. Quero passar para vocês aqui o seguinte, tá? Vamos lá. Aqui. Isso aqui é uma estrutura de carreiras que nós temos. Normal, praticada pelo estado. Então, nós temos aqui, ó, nível e classe, né? A referência da progressão é essa aqui. Progressão vertical. Então, nós temos a 1, da 1 você passa para 2, da 2 passa para 3, e assim por diante, entendeu? Sempre você vai passando de um para o outro, entendeu? Sempre está passando até chegar na décima. Então, isso aqui é progressão, progressão vertical. E a horizontal, professor? A progressão horizontal é da classe. Você está na classe A, passou para a classe B. E assim. Então, isso aqui é chamado de promoção. Promoção, progressão. Progressão, promoção. Todo mundo, normalmente, via de regra, entra na 1. O objetivo do servidor é chegar sempre no D10. Estou colocando um exemplo de progressão de carreira que nós temos aqui. Então, nós temos aí promoção e progressão, tá certo? Classes, tá? Então, mesma classe. Ela falou claramente isso, ó. Na mesma classe, mesma classe, progressão. Então, ele está aqui, ó. Entre classes, ela vai para promoção. Está lá. Está lá, entre classes, né? Então, eu vou voltar aqui, tá? Então, isso aqui é um exemplo para melhor... Esse aqui não está na lei 8.100... Na lei 04. Isso aqui eu trouxe para exemplificar o Instituto da Progressão. Vamos falar direto para promoção, depois eu volto para ascensão. Promoção. É a passagem do servidor de uma classe para imediatamente superior à do respectivo grupo de carreira que pertence e obedecido aos critérios de avaliação de desempenho e qualificação funcional. Então, olha só. De uma classe superior. Promoção. Então, um, dois, na mesma classe. De uma classe. Qual que é a classe superior da A, B? Da B, C, D, C e D. Então, promoção e progressão. Falamos dois institutos já. São quatro que nós vamos trabalhar. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Ambos os casos, nós temos requisitos. Ambos os casos. Nós temos tempo de serviço. Ok? Tempo de serviço. E nós temos a D, avaliação de desempenho. Tanto para a progressão, quanto para a promoção. Lembrando que nós temos uma carreira que eu tenho certeza que lá não fala de promoção. Fala de progressão horizontal. Então, promoção é na horizontal. Fechou? Dois dispositivos falamos. Agora vamos falar do terceiro dispositivo, que é muito contraditório, que é o da ascensão. Nós estamos estudando o capítulo do provimento. Capítulo do provimento. Essa é a nossa última aula do provimento. E nós vimos que... Nós vimos o seguinte. Segundo a doutrina, segundo a lei 8.112, a lei complementa a 04, nós temos aí sete formas de provimento. 04Rs, ANP. Ouvimos também em aulas anteriores que o Instituto da Ascensão e da Transferência, da Ascensão e da Transferência, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E essa é uma decisão já pacífica no mundo jurídico e na própria administração pública. Que a ascensão e a transferência são dispositivos aí que foram o quê? Porque são inconstitucionais face à obrigatoriedade de provimento através de concurso público na Constituição de 88. Então, bacana. Só que na nossa lei, ele traz um conceito diverso de ascensão. É a passagem do servidor de um nível para outro, sendo posicionado na primeira classe em referência ao padrão de vencimento imediatamente superior àquele que se encontrava na mesma carreira. Ou seja, aqui nós temos várias interpretações. Entre uma interpretação, essa ascensão que fala aqui, fala-se de que é uma possibilidade de quê? De movimentação na carreira. Movimentação na carreira da ascensão. Vamos lá. Então, nós temos ascensão, promoção e agora outro dispositivo. Esse dispositivo do acesso aqui é um dispositivo bastante interessante que também é previsto aqui. Na lei 8.112, ele chama de acesso de quê? Designação. Ele é designado. Designado para quem? Função de confiança. Então, na lei 8.112, chama-se cara de designação. Na lei complementar 04, de acesso. Acesso à investidura do servidor na função de direção, chefia, assessoramento e assistência, segundo o critério estabelecido. Ou seja, lembra do macete do FFF? Tem que ser o seguinte. Função de confiança, somente servidor efetivo para ocupar. Então, ele chama ocupação das funções de confiança. Função de que? O nome desse cara é de acesso. É o nome de acesso. E aqui ele colocou também, função de direção, chefia e assessoramento. Está lá na Constituição de 88, artigo 37. E assistência. Essa palavrinha assistência aqui já é uma inovação da lei complementar 04. Artigo 50. Comigo aqui. Os critérios para aplicação deste capítulo serão definidos ao instituir o plano de carreira. Ou seja, cada lei de carreira vai instituir os seus requisitos de promoção e progressão. Sendo aí, falando para você que eu já conheço várias leis de carreira no Estado, nós temos aí a progressão vertical e nós temos a promoção. São os dois institutos consagrados no plano de carreira. Fica assegurada a participação dos servidores na elaboração do plano de carreira e seus critérios. Então, o plano de carreira, na década dos anos 2000, até 2010, eu percebi o seguinte, que todas as categorias do Estado se mobilizaram para ter o seu famoso plano de carreira. Isso resultou aproximadamente em 27 leis de carreira específicas que eu tenho no Estado de Mato Grosso. Professor, sobre essa aula. Sobre essa aula, eu digo para vocês que nós temos aí uma probabilidade muito pequena de ser cobrado em prova, porque tudo que eu falei para vocês aqui, eu não quis aprofundar muito nesse detalhe, porque nós temos aí muitos julgados, muitos entendimentos aí controversos. Não existe aí um alinhamento pacífico sobre os entendimentos que eu falei. O que é pacífico aqui são três coisas. Duas coisas. O conceito de progressão, você tem que saber, e o conceito de promoção. Esses dois para a prova, você tem que saber. Bacana? Encerramento da nossa grande aula. A vida é como um eco. O que é o eco? Ela volta para você. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Então, é um eco. Tudo que você faz volta. Se você está tendo voltas negativas, você tem que avaliar o que está acontecendo. Ok? A vida é como um eco. Bacana? Então, faça a sua parte, que você vai ter coisas positivas voltando para você. Forte abraço. Fico com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.